Preciso te encontrar Não dá pra esquecer O meu coração reclama Sente a falta de você Hoje eu sei quanto errei Por eu ter agido assim Mas te peço mil perdões Pelo mal que eu te fiz Minha vida não é nada Sem ter você comigo Mas te peço por favor Vem me tirar desse castigo Estou morrendo pouco a pouco Em seu amor vou ficar louco Quero uma chance pra te amar Ah, se for preciso vou gritar Pro mundo inteiro escutar Ah, que é só você que eu sei amar E nós do grupo Tia Santana Temos a honra de trazer pra cantar com a gente Adriano e Alexandre É isso aí gurizada Tia Santana Deixa com a gente Preciso te encontrar Te falar do meu amor Dizer que ainda te amo Entre nós não acabou Aqueles momentos lindos Não dá pra esquecer O meu coração reclama Sente a falta de você Hoje eu sei quanto errei Por eu ter agido assim Mas te peço mil perdões Pelo mal que eu te fiz Minha vida não é nada Sem ter você comigo Mas te peço por favor Vem me tirar desse castigo Ah, estou morrendo pouco a pouco Sem ser um amor vou ficar louco Quero uma chance pra te amar Ah, se for preciso eu vou gritar Pro mundo inteiro escutar Ah, que é só você que eu sei amar